O nome do nosso projeto é Independência Financeira. Tivemos essa ideia a partir do fato de que no Brasil a maioria das pessoas não tem uma organização financeira, não sabe controlar o seu dinheiro, guardar ou investir o seu capital. O nosso projeto visa mostrar o que é e a importância da educação financeira para os alunos do FITAL Brasil. Assim, a gente também vai criar uma plataforma digital e um grupo de discussões para que os alunos possam inserir informações e ver informações sobre o tema, para que eles cheguem mais preparados no mercado de trabalho sobre esse tema.